Bolsonaro é corrupto, elemento cara de pau, vagabundo, vagabundo e quadrilheiro. Por essa minha afirmação, os bolsonaristas têm plantado notas aí na imprensa e já tem jornalista me perguntando, por isso eu tô fazendo esse vídeo. Querem me enquadrar na lei de segurança nacional, querem me ver caçado e preso por essas minhas palavras, né? Dizem que vai ter representação no Conselho de Ética e não sei o quê. E já tem a rede bolsonarista usando os meus discursos falando isso, né? Pra falar cadê o STF. Então isso demonstra primeiro que os bolsonaristas nem leram a decisão que prendeu o amigo deles, Daniel Silveira e muito menos a denúncia que a Procuradoria Geral da República fez contra o Daniel Silveira. Aliás, muito engraçado os bolsonaristas quietinhos com a denúncia da PGR, né? Por que será? O que será que os bolsonaristas têm a ver com a PGR pra não fazerem nenhum tipo de crítica em relação a ela na denúncia apresentada contra o Daniel Silveira? Como você já sabe, e eu já disse várias vezes aqui, meu posicionamento foi pelo relaxamento da prisão porque não existe mandado de prisão em flagrante, né? Isso é ilegal, isso é inconstitucional e justamente esse foi o meu posicionamento. Apesar, apesar da minha visão de sim acreditar que Daniel Silveira cometeu crime, isso não tem a menor dúvida disso. E que a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República, legal e constitucional, deve ser também julgada procedente. E aí o juiz determina aí dos 24 anos de pena máxima que a PGR pediu e nem é tantas folhas assim, menos de 20 folhas, menos de 20 páginas aí, né? Que eu sei que o bolsonarista não curte ler, que o deputado bolsonarista vai no plenário, né? Olha pro painel, vê como a liderança votou e não tem a menor ideia do que tá votando. Mas, pô, menos de 20 páginas, né? Curtinho, curtinho. Aliás, defendem a AI-5, mas acho que vocês nunca nem leram a AI-5, né? Eu acho que é até engraçado que outro dia eu vi, eu vi um vídeo de uns bolsonaristas lá fazendo uma manifestação falando É, não é a AI-5 que a gente quer não, agora a gente quer o AI-6, é o negócio mais duro ainda, quer revogar a Constituição de 1988, não sei o quê. Eles nem sabem que o AI-6 já teve, já realmente já existiu, já foi mais brando do que o AI-5, porque o AI-5 realmente foi, né, o auge ali da repressão da ditadura militar, né? Então, os caras tão falando que não, defendemos o AI-6, né, como se o número fosse torná-lo mais rígido. E teve AI-6, teve AI-7, 8, 9, mas não tem a menor ideia disso, porque nunca leu nada, né? Mas muito bem, inclusive não leu a Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional, e essa é a razão pela qual a Procuradoria-Geral da República denunciou o Daniel Silveira, e é por isso que ele deve ser caçado e preso, fala sobre atentar contra a tripartição do poder, fala sobre incitar forças armadas, animosidade das forças armadas contra os poderes, que é exatamente o que o Daniel Silveira fez. Chamar o presidente da República de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, não. Ameaçar chefe dos poderes, ameaçar de agredir, de matar, como o Daniel Silveira fez, chamar o presidente da República de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, não é uma ameaça, é uma constatação. Se quer uma acusação, eu só estou dizendo um fato. Como dizer que a Terra é redonda, quer dizer, aí não sei se é bem um fato pra vocês, né, mas como dizer que a Lei da Gravidade existe, que, sei lá, quadrado dos catetos ali, soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É a constatação de um fato. E mesmo que seja considerado, ah, mas é crime contra a honra do presidente da República. Ué, o presidente da República, então, por meio do seu ministro da Justiça, como eu já disse desde a primeira vez que eu utilizei essa expressão, pode me processar por crime contra a honra do presidente da República. É um crime mais grave do que os crimes contra a honra de pessoas comuns. A questão é, porque, apesar... Isso não tem nada de atentar contra a tripartição do poder, isso não dá cassação de mandato, isso sequer dá prisão. Crime contra a honra do presidente da República. É uma pena que é convertida em pena restritiva de direito, então eu vou ter que pagar cesta básica, pedir desculpa, esse tipo de coisa. Pena máxima que eu posso pegar. Não tem nada de cassação, não tem nada de prisão. Então, antes de qualquer coisa, leiam a lei pra saber o que vocês estão fazendo. Leia até o AI-5, né, pra saber o que vocês estão defendendo, né? Porque você vai defender ditadura, pelo menos defenda com algum conteúdo, né? Não do jeito ridículo. É, e... Se bem que defender ditadura de qualquer jeito é ridículo, né? Mas pelo menos sejam menos ridículos e saibam exatamente o ato que vocês estão defendendo. Segundo, leiam a lei de segurança nacional e entendam que eu ameaçar o presidente, eu, com esse meu porte físico aqui, muito próximo do Daniel Silveira, como vocês podem ver, eu sou quase, né, um fisiculturista. O Arnold Schwarzenegger. Isso aqui é mais fácil o Bolsonaro me bater do que eu bater nele. Mas se o Bolsonaro vier me bater, sabe o que eu vou fazer? Vou brigar com ele? Eu acho que não, vou sair correndo, corro rápido. Com esse meu porte mirrado aqui, velho. Pelo amor de Deus, não graça ninguém. E mais, em nenhum momento cito ou incito forças armadas contra qualquer poder da República. A saída que eu defendo é uma saída que o conservador defende, que é a saída institucional, que é o impeachment do presidente da República. Que é que ele seja denunciado pela Procuradora-Geral da República, ou mesmo pelo Ministério Público, depois que ele perdeu o foro, quando for cassado, e perder seus direitos políticos. Essa é a saída que um conservador, de verdade, burqueano, que é quem leu as reflexões sobre a Revolução na França, defende. Não fechamento de Supremo, não fechamento de Congresso, inclusive contra os ministros do Supremo e contra abuso de ministro do Supremo. Você tem medidas legais que você pode tomar. O Senado pode abrir uma CPI. O Senado pode depor um ministro do Supremo, seguindo o devido processo legal. E vocês poderiam ter feito e articulado uma CPI pra isso, mas não quiseram, articularam pelo contrário, pra que não houvesse nada. E a gente sabe muito bem as razões pelas quais vocês fizeram isso. Portanto, eu tô muito tranquilo em relação às minhas palavras. Vamos supor, no máximo, no pior dos cenários possíveis, eu sou condenado a pedir desculpas. Não vou morrer por pedir desculpas. E dar uma cesta básica pra instituições de caridade, que isso eu já faço com o maior prazer, com o meu salário, todos os meses, pra quem me acompanha, sabe disso. Agora, eu duvido muito que isso vá acontecer. Primeiro, porque o processo nem vai chegar. Eduardo Bolsonaro já me disse que vai me processar, já vai fazer três semanas, aí já dá um mês. Mas não vem porque é cagão. Só pra falar pro gado, né? Só pra falar pro público dele, que vai tomar uma ação contra o Kim Kataguiri. Muito provavelmente vão entrar no Conselho de Ética também. E eu aguardo ansiosamente pra fazer a minha defesa no Conselho de Ética. Aguardo ansiosamente que o processo que eu quero ser processado, já disse isso várias vezes. Já marquei o Ministro da Justiça, já marquei o AGU, já marquei o Bolsonaro. Já, eles, todos eles já sabem. Todo mundo viu o meu discurso pra presidência da Câmara dos Deputados. Agora, o processo não chega por quê? Porque eu nunca vi tanta gente com medo de um cidadão exercer o seu direito ampla defesa. Eu nunca vi uma pessoa com tanto medo. Não é, se se sentiu ofendido com as minhas palavras, se eu estou mentindo, se eu estou mentindo, eu estou cometendo crime. Por isso, me processem, que eu vou utilizar um instituto que eu vou ensinar pra vocês durante o processo, que é o Instituto da Exceção da Verdade. Quando eu estou dizendo a verdade, não é calúnia, não é crime. Quando eu estou dizendo a verdade, eu não tô imputando falsa conduta, eu não tô apontando falsa conduta criminosa, sabendo ser falsa. Não, não, pelo contrário. Tudo que eu aponto, corrupto, vagabundo, inclusive, que não é conduta criminosa, mas é um adjetivo que vocês podem se sentir ofendidos no seu subjetivo e quadrilheiro, posso apresentar provas dessas três características no processo. Me processem, seja no Conselho de Ética, seja com uma representação, seja do jeito que vocês quiserem. Manda o Ministro da Justiça vir. Agora, ficar achando que vai me fazer eu ficar com medo por causa de Lei de Segurança Nacional? Eu li a Lei de Segurança Nacional e eu sei do que eu tô falando. Diferente de vocês, que agora estão, como o Daniel Silveira, pedindo desculpa pro Supremo, porque sabem que tiveram falas criminosas e apagando o videozinho na internet, porque agora não dá mais pra posar de machão, né?